Rodo Anel Embora alardeasse princípios democráticos, participativos, sociais, ecológicos e transparentes, o projeto do Rodo Anel da região metropolitana de Belo Horizonte, apresentado pelo Estado de Minas Gerais, através da Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, CEINFRA, está mostrando exatamente o contrário. Um caso que já se mostra suspeito, com distorções, aparentemente direcionado. Até fraudes se incorporam nas análises produzidas por empresa contratada e paga não pelo Estado, mas exatamente pelo MBC, Movimento Brasil Competitivo, segundo informado pelo governo de Minas. O projeto é algo formulado, estruturado e montado pela empresa Cistra, contratada pelo MBC com a nobre intenção de ser bom negócio para todos. Contudo, há a frente da coordenação e com preocupação de deixá-lo, aliás, excelente negócio para o interessado, em detrimento do interesse mais difuso. Chega a ser assintoso para quem tem um olho e pode ver os princípios balizadores e a conceituação da proposta, que o Estado fingiu discutir, enquanto tentava impô-la à população que receberia uma conta de pedágios e de renúncias de alguns bilhões de recursos que poderiam ser investidos para minorar suas necessidades gritantes. Em 21 de setembro de 2020, Fernando Marcato, secretário de Infraestrutura e Mobilidade do Estado, declarou ao jornal Valor, abre aspas, o empreendimento de 94 quilômetros e 8 bilhões de reais de investimentos será construído do zero. Trata-se, portanto, de um projeto desafiador, porém viável. No caso do Rodoanel, será necessária uma parceria público-privada, PPP, que depende do aporte de recursos do poder público para se viabilizar, fecha aspas. Esses recursos poderão vir do acordo de indenização da Vale, firmado com o Estado de Minas Gerais, pelos danos provocados no rompimento da barragem de rejeitos de minério em Brumadinho. O governo ainda está em conversas com a empresa sobre a destinação e os valores, explica o secretário. Destaca-se que Marcato, já um ano atrás, tinha o traçado e um orçamento de 8 bilhões de reais, que, numa afirmação delirante, segundo ele, necessitará de uma PPP, que depende de aporte de recursos públicos, para se viabilizar. Isso antes mesmo de apresentar um projeto definido e avaliado, mas traça o melhor negócio do mundo com uma parceria em que o dinheiro vem do setor público e o pedágio vai para a concessionária. Em contrapartida, o projeto apresentado pelos municípios resultaria em 2,98 bilhões de reais, com desapropriações e três pistas de rolagem, e não as duas que, competentemente, o Estado oferece. Os recursos que aparecem e se deduzem. Os interesses de grupos recentemente apresentados pela Operação Lava Jato como responsáveis pelo maior caso de corrupção estruturada de todos os tempos no nível mundial. Com essas premissas, todo cuidado é pouco. E quanto cuidado foi despendido? Seja para que, legalmente e ainda moralmente, o processo caminhasse para ser exemplo de lisura e coerência. Desde o primeiro momento, a C-Infra escondeu a origem e os autores do projeto, como se dissesse É um projeto que encontramos aí? Quem plantou o projeto aí? Eis a questão. Quais as premissas? Os conceitos? As finalidades? Isto é muito importante, porque se você contrata uma raposa para erguer uma granja, ela olhará todas as formas de a deixar vulnerável aos seus ataques. Não faltam recursos para um bom projeto, já que a Vale castigou dezenas de municípios, Brumadinho em especial, e assumiu pagar 37,6 bilhões de reais, que corrigidos desde o dia da assinatura, já devem se aproximar a 39 bilhões de reais. Ou seja, depois que Ulisses presenteou Troia com um cavalo cheio de gregos que a destruíram, como raposa em galinheiro, receber um presente de grego é inadmissível, injustificado e até imoral. Pois é, a ingenuidade de uns e o ardil de raposa de outros fizeram com que um cavalo de Ulisses entrasse na ceinfra e a cúpula do governo ingenuamente não percebesse. O Ulisses, que introduziu o cavalo no Estado, cumprida a tarefa e deixando os gregos escondidos na barriga do belo cavalo, passou a presidir o exército e foi apresentado com um discurso em muitos aspectos irreais e enfadonhos. As afirmações não se encaixavam na lógica, levantando suspeitas como despreparo das equipes à frente dessa tarefa, apesar de uma aparente fidelidade. E boa-fé é a primeira das alternativas a ser considerada num governo que, até o momento, se julgava iminentemente novo e sem experiências, mas com boa vontade de dar resultado. Sempre muito queixoso da situação de bancarrota herdada, conseguiu suspender pagamentos de dívidas, não repassar aos municípios as parcelas constitucionais e deixar de aplicar as cotas de educação e saúde, especialmente em prejuízo de repasses aos municípios. O que acontecia antes, o governo atual continuou fazendo. Reter o que era necessário, imprescindível. Isto é, constitucionalmente inadmissível, pois é o único Estado da Federação que oficialmente e desabridamente reteve repasses constitucionais. Parece coisa pouca, mas não há precedente na República de apropriação de cotas garantidas aos entes municipais. Não se sobrevive apropriando-se dos recursos dos outros. Num clima de ilegalidade e de inconstitucionalidade sem precedentes, que pode ensejar intervenção no Estado, destituição do governo e nomeação de interventor, o resto que acontece é coisa justificada. Se acima se rasga e se defende o rasgo da lei, o que se pode pretender abaixo? É apenas o ladrão de galinhas que vai para a cadeia? Isso mesmo. Passa a ser normal, então, tolerar a mentira? O jeitinho para o bem do Estado? O prejuízo dos municípios e dos servidores com folhas constantemente em atraso e o nítido descompromisso com a verdade? Música